Olá a todos, Vitor Aguiar falando e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o desempenho dos mercados financeiros. Bom, como todo mundo sabe, o mês de março ficou para trás, foi um mês terrível, o Ibovespa acumulou uma baixa de quase 30% ao longo de março e aí a gente entra em abril e continua no campo negativo. O Ibovespa abriu em queda firme, abriu em queda de mais de 4%, agora ele até reduziu um pouco as perdas, caindo aí perto de 3%, mas ainda assim uma seção negativa e uma seção que fica em linha com as bolsas lá de fora. A gente vê que os mercados da Europa e dos Estados Unidos também estão aí com desempenhos negativos e não deu a menor pinta de que podem virar ao campo positivo ao longo do dia. Enfim, o que está influenciando as operações nesta quarta-feira? Bom, a gente tem tanto fatores externos quanto fatores domésticos influenciando o comportamento do Ibovespa, influenciando o comportamento das bolsas globais. Vamos começar por lá fora. Enfim, lá fora a gente tem dois pontos que estão influenciando as negociações. Por um lado, o mercado está reagindo de uma maneira bastante cautelosa à postura mais pessimista, à postura mais sombria do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ontem, no pronunciamento na Casa Branca, o Trump falou que, enfim, o mês de abril vai ser um mês muito difícil para os Estados Unidos e a Casa Branca agora já projeta mais de 200 mil mortes no país por causa do coronavírus, né? Então, enfim, esse é um cenário aí bastante preocupante, um cenário que, obviamente, trouxe enorme cautela aos investidores. Essa cautela, ela foi parcialmente neutralizada por dois dados referentes à economia dos Estados Unidos. Hoje cedo, a gente teve a divulgação dos dados do mercado privado, do mercado de trabalho privado, em março e a gente também teve o indicador de atividade industrial no mês passado. Esses dois indicadores mostraram aí uma piora, uma deterioração em relação a fevereiro, só que essa piora, ela foi menor do que o mercado estava esperando, né? Então, entre as empresas privadas, teve sim um fechamento de vagas em março, só que esse fechamento foi menor do que os analistas projetavam e a queda no nível de atividade industrial dos Estados Unidos também foi mais suave do que grande parte do mercado estava prevendo. Isso é claro, né? Tem uma conotação positiva, né? O mercado estava mais pessimista e, pelo menos, por enquanto, a economia real não mostra um impacto tão expressivo quanto aguardado pelos investidores, mas isso não é capaz de apagar aí essa sensação mais pessimista deixada pelo presidente Donald Trump. Aqui no Brasil, a gente tem também, é claro, a repercussão do pronunciamento do Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro falou ontem na rede de TV e rádio, né? E ele assumiu um tom muito mais conciliador. Ele admitiu a existência de uma crise grave por causa do coronavírus e ele também reforçou aí as medidas econômicas que estão sendo tomadas para tentar amenizar os problemas relacionados à crise. Só que a gente vê que o ambiente brasileiro ainda está muito complexo, a gente vê que as medidas de auxílio às pequenas e médias empresas, de auxílio aos trabalhadores ainda estão sendo debatidas e ainda encontram vários entraves lá entre ministérios, entre o Congresso. Então, por mais que esse pronunciamento mais ameno do Bolsonaro ele caia aí como um certo alívio para os mercados, a gente ainda vê que o cenário doméstico está, sim, muito tumultuado, está muito complexo, o que, é claro, impede uma reação mais positiva por parte dos investidores. Essa cautela toda também é sentida no câmbio. A gente vê que o dólar à vista já está acima de R$ 5,20, seitava, chegou a bater R$ 5,25 na máxima. Agora, por volta de 11 da manhã, já está um pouquinho mais ameno, subindo a R$ 5,22, que se esse desempenho, se ele se sustentar até o fechamento, ele representa aí um novo recorde nominal para a moeda americana. Bom, gente, eu vou continuar acompanhando de perto aqui as movimentações tanto do Ibovespa quanto do dólar, também vou ficar de olho ali no comportamento das bolsas globais. tendo alguma novidade, eu volto a conversar com vocês aqui ou pelo canal do YouTube ou lá no SeuDinheiro.com. Tchau, gente, um abraço e até amanhã.